Não pode correr de novo, né? Por exemplo, fazia muitos embates ideológicos, sociais e políticos e por isso perdia espaço nos lugares aí, né, elitizados. Então isso não pode acontecer com o artista. O que o artista tem que ter o desafio de poder falar para a sociedade? Porque a arte não pode ser só para eu enriquecer, ou encher meus bolsos de dinheiro. O que eu vou produzir para a minha comunidade em termos de dar esse retorno que a cultura é importante, né? Para formar a visão das crianças, a visão dos adultos, manter viva esse desafio também político e filosófico, né? Porque o Noel passava isso para as pessoas. E agora correr risco de não ter que fazer, né? Quem estuda Noel, por exemplo, saber que ele fez um manifesto para as gravadoras, um protesto para as gravadoras porque não estavam repassando o direito, os direitos autorais e tudo bem. Então é um debate também político, né? Então é por isso que um artista sofre muito. Esse cara aqui, vocês têm que tirar o chapéu para ele, não só para ele, mas eu sei que a maioria dos artistas às vezes tem esses embates. Então tem que ter apoio também da cultura, da política, né? Vocês têm que estar um pouco resguardados, né? O artista tem que ter, sabe? Ele corre muito risco de sofrer esses embates com a sociedade. Mas esse é um desafio que Noel trazia. E se dizer missioneiro também é isso, né? É provocar a opinião, entende? Porque Noel cantava opinando. Mas quantos de nós hoje estamos cantando opinando? Que nós temos medo até de olhar para o lado às vezes. Eu digo assim, para não falar aqui outras coisas em termos de política. Tá, pessoal? Então é isso, é desafio. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Desculpa me alongar, mas eu tentei falar para ambos os públicos, tá bem? E agradeço de coração. Depois, quem quiser conhecer esse trabalho, pode me procurar. Esse livrinho foi lançado ano passado, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode perguntar. Fica bem à vontade, tá bom? É para ser um papo legal, uma coisa informal. Eu acho que entendi o espírito da coisa. Bom, o que é muito importante, né? Esse vai ficar na história. E aí, o Mário falou, depois o nosso amigo português vai também nos blindar com a história, com esse momento emocionante. Primeira vez que eu não sou da área, da música, mas de ver essa simplicidade dele explicando. Assim, uma coisa simples para as crianças e para nós, a cabeça branca, né? E tu falavas ali, como nós conversávamos antes, sobre família, conhecer família, importante. Eu pedi a palavra para o cara de todos. Um, para agradecer esse momento, agradecer essa palestra, esse ensinamento, e falava em os antepassados. Eu contava para ele que eu tive, graças ao Fialho, ali de Bossoroca, finado, eu consegui rever meus antepassados, meu quinto avô. Isso, tem que ter alguém para contar a história. Chegou aqui em 1800, daqui dos Antunes. Eu sou Antunes, só que minha avó, quando casou, perdeu o Antunes. Então, a importância de conhecer o antepassado, conhecer quem foi nossos tataravós, três avós, tataravô. Então, isso eu achei importante. Essa é de conhecer a família. Hoje, tive o prazer de estar escrito lá, nove gerações identificadas com data de nascimento até meu neto. Isso aí, isso eu vou deixar. Um, esse assunto. Muito obrigado. Outro, o Mário falava, agora perguntar, quem é de vocês que tem sete anos de idade? Sete. Qual é a idade de vocês? Dez. Melhor ainda. Onze. Não tem ninguém tão com menos aí. Mário, falavas ali da primeira feçoja. Eu tinha sete anos. E o desfile foi na frente da Copa Tripo. Eu estava na primeira série, lá no Amar e Germão Paulo, Sobradinho. Sobradinho, lá do Amar e Germão de Paulo. O Zona Norte. Ah, não era o Amar e Germão de Paulo. O Zona Norte se chamava. E lá eu tive, aquela vez eu aprendi o hino da feçoja. E até hoje eu tenho, quem é que sabe o hino da feçoja? Grande é o grande da nova geração. É tempo onde errei o grande do meu coração. A carne é gostosa, gostoso é o vinho. Gostoso é o carinho que todos lhe dão. Depois tem uma estrofa que eu não recordo. Mas pra ver, assim, sete anos, pessoal, eu aprendi e ficou na minha cabeça. sete anos. Por isso que eu vim falar. Eu achei importante ver aqui, o que tu falou ali pra eles, é isso aí, coisas que marcam. Então, eu não vou ocupar mais o tempo, mas eu achei importante dar essa contribuição. Dar a contribuição. Eu posso passar pra nossa amiga Juliana, vai fazer o uso da palavra, Juliana. Quer? Aí depois a nossa secretária dá o andamento aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Seu Caio, mais uma sobra de palmas pro nosso palestrante. Boa tarde a todos vocês. Eu tô bem feliz, assim, aqui na prontaria, esse seminário, esteja brotando, né? Todo tempo. Porque essa ideia da construção desse seminário, ela surgiu na época que o Mário Meira e o Junaro Figueiredo administravam o São Luís Gonzaga. E numa conversa com o poeta João Sampaio, que mora em Itaquim, os poetas conhecidos, letristas da música aqui do Rio Grande do Sul, alguns autores, músicos aqui de São Luís Gonzaga interpretam as suas composições, nasceu a ideia da gente construir um seminário da música missioneira justamente porque a gente se questionava. São Luís Gonzaga se diz capital da música missioneira, mas o que que ela faz com esse conhecimento de ser capital de uma música missioneira? É? é?